O projeto está sendo desenvolvido na aldeia La Petanha, que fica na linha 11, terra indígena 7 de setembro, região de Cacual. Para os povos suruís, que além do cultivo do café, tem como fonte de renda o extrativismo vegetal, o cultivo da castanha do Brasil é um dos meios mais práticos de geração de renda. Com apoio da FUNAI e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, os indígenas participam de uma oficina que vai capacitá-los com técnicas de manejo, preparação de mudas, plantios e cultivo da castanha e ainda a colheita dos frutos. Com apoio do governo do estado, os suruís receberam cerca de 7 mil mudas da espécie. O curso teve a duração de dois dias e foi ministrado por técnicos ambientais. A capacitação tem como objetivo ampliar o conhecimento da comunidade indígena em atividades teóricas e práticas quanto ao sistema agroflorestal, que inclui o plantio consorciado da castanheira com outras espécies como o café e a bananeira, uma forma de enriquecimento e preservação da floresta. 15 indígenas participaram da capacitação. E aí E aí